Apoio 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 Obrigado. 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 O carlo começou, não é? Foi para Lisboa ontem, veio hoje só para estar a ficar para algum jogo. Ele foi à polícia e veio para estar a ser mestrado, do gajo... Ele faz todo o que eu стco, só para dizer que está a fogueiro. Calma. 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 Obrigada. 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 Está lá ninguém? Olha Jorge! Olha para frente! Olha para frente! Você vai confundir o homem! Fora, Jorge! Fora, Jorge! É do Ernesto! É do Ernesto! É do Ernesto! Fora, malta! Tira a bola! É do João! O árbitro não deu conta, se não validava aí algum golo, só por dentro. Saiu? Ah, se fosse outro, era capaz de fazer isso. A bandeirinha já esticou a bandeirada, pronto! A bandeirinha já esticou a bandeirada, pronto! A bandeirinha já esticou a bandeirinha já esticou a bandeirinha. A bandeirinha já esticou a bandeirinha já esticou a bandeirinha. Não, vai ao VAR! O Maria, vai ao VAR! A bandeirinha já esticou a bandeirinha já esticou a bandeirinha. A bandeira já esticou a bandeira. A bandeira já esticou a bandeira. Aplausos 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 Sim, senhora! Olha o vídeo, olha o vídeo. Já vi, já vi. Bota-se lá. Já não vi, já não vi, já não vi. Já o tarrinho a tacheta viu aí. O tarrinho a tacheta. Vamos! André, para frente! André, para frente! André! E aí, Jorge! E aí, Jorge! André! Já! Cás coibos! Cadê-se? Vai com calma! Vai lá! 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 É mais um! É mais um! Obrigado! 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 Olha o cartão! É que vocês te buscaram aos chinês! É ficar muito morboso. Vai começar a castanhada. Daqui a pouco. Eu entro, eu ce que estou fazendo. Eu entro, eu estou sempre ventando! Eu entro, eu pergunto. É que eu não entro. Eu entro, eu entro. Fale! Ele está pronto! Ele está decidido. Ele não está pronto. Ele é parecido. Ele não está pronto. Ele está perdido. Ele não pode chegar... O que é isso, João? O que é isso, João? O que é isso, João? Anda, já dormi, João? Tira-se. Tira-se. Amém gostou de ficar. Amém. Amém. Tirei-me o poste. Tirei-me o poste da frente. Amém. 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 Tem calma, tem calma contigo. Tem calma contigo. Tem calma, tem calma, tem calma contigo. Tem calma, tem calma contigo. Tem calma, tem calma contigo. Tem calma contigo. Tem calma contigo. Tem calma contigo. Olha, agora é bem bom este. Não, não ia estar em casa. Só! Não ia estar assim. Bota para aqui a bala! É para aqui! Ah, Domingos! Ah, Domingos! Vemos o Leix. Vemos o Leix. O que é que está lá? No fim do jogo vamos ao Cabrito. Não é o Leix, é o Cabrito. O que é que está lá? O que é que está lá? A Sandra! Vamos lá! Vais lá? Já vamos lá! Espera aí! Pera aí! No final! O que é que está? No final! O que é que está? A Sandra e a... da graiga! É maluca! O que é que está lá? É maluca! É maluca! É maluca! É maluca! Você sabe o que está a fazer aqui? A bolinha dele da banca. Posso procurar do barco para não? É isso aqui do barco é mesmo. Era ele? Era ele? Tira a bola! Vamos! Para a frente! Vamos! Para a frente! Está a meter tensão daquele lado! Está a meter tensão daquele lado! Está tudo concentrado! É isso! Então porquê? Quem? É porque não é importante! Não se dá importância é porque não é importante! Queria? Mas não lhe dá isso? A! 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 Finalmente vem prato! Eu só estou a precisar de meioqueim! Já estou ali a muito tempo! A dois! Que me quedava um a dois É pra quê que andais a fazer, não é? Claro que do caralho! Não insultei ninguém! Não é só os meninos para cá, porque eles estão sempre lá além! Não tem lógica! Mas este não tem que ir para baixo! Pois está creio! Tem toda a reserva! Que chão! Que chão! Que chão! Maria, continua assim! É pra frente Porque Ramsay foi umurno! Pelo futuro Camelotras! Fa vida, Jimmy! É pra frente! Falei pra frente! Nós superamos! Olha a falta! Olha a falta! Aquele miúdo não se vai cortar na lata! Olha a lata que se vai e cortá-la a mão! Ele que fica assim oito minutos! Olha a turma! 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 O que é que aconteceu agora? 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 O 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 que aconteceu agora? Que o gajo é um prigo 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 Que o gajo é um prigo